Qual a participação da ICAN na FutureCon 2014? Bom, a participação da ICAN é através desse espaço junto com a Abranet, aqui no FutureCon. Nesse stand nós estamos informando sobre como a ICAN funciona, qual o papel da ICAN no ecossistema de internet, com informações também sobre o novo programa de novos nomes de domínio. E também estamos transmitindo ao vivo a reunião da ICAN, que por coincidência está acontecendo simultaneamente em Los Angeles. Então nós temos aqui atrás uma tela com a interface remota de participação, com vídeo, mostrando para as pessoas aqui no FutureCon que podem acessar as reuniões da ICAN de casa ou do seu trabalho ao vivo, ou depois também assistir todas as sessões gravadas e as últimas tendências que estão sendo discutidas no mundo de nomes de domínio, IPs, e também a transição da custódia das funções Aiana, que estão sendo debatidas nesse momento durante a reunião. Quais seriam, não sei se você já conseguiu dar uma olhada no que eles estão discutindo lá nos Estados Unidos, quais seriam os tópicos principais? Bom, nesse momento o grupo que coordena a transição está reunido. A transição deve acontecer até setembro do ano que vem, então provavelmente até o início do ano, no próximo ano nós teremos as propostas, já mais definidas através das contribuições da comunidade. Então esse processo está acontecendo nesse momento. Além disso, existe um outro processo de como garantir a accountability da ICAN num cenário de transição. Então essa é outra tendência que está sendo discutida. Outros assuntos também que estão sendo debatidos na reunião do ICAN é um aumento da influência do comitê de assessoramento governamental dentro do board da ICAN. Então esses e outros assuntos também estão sendo discutidos. Além disso, também alguns debates acontecendo na área de novos nomes de domínio, provavelmente com alguma nova abertura de propostas para novos nomes de domínio acontecendo dentro dos próximos anos. Como estão esses novos nomes de domínio aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós temos os nomes de domínio que foram propostos, agora estão sendo contratados. A maioria deles estão em fase de finalização de contratos. Nós temos bancos aqui no Brasil, grandes empresas também, que estão em fase final de procedimentos com o ICAN para fazer os seus lançamentos. Nós já temos o Ponto Rio, que foi o primeiro a ser lançado. Já está em fase de recebimento de solicitações das pessoas que quiserem registrar no domínio Ponto Rio. E a Prefeitura está coordenando isso.